Vamos correndo pra lá e já fazer esse gol aí, cara Só que o goleiro deles é muito bom, cara Nosso goleiro também joga bastante, até Então a gente pode tentar fazer um gol agora Golaço! Uhul! Golaço, velho! Golaço! E aí, galera? Beleza? Aqui que eu falo Nescau, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal no vídeo de hoje Mais um vídeo aqui de Minecraft Faz tempo que eu não trago Minecraft aqui no canal Então eu decidi trazer, galera Saiu um minigame novo aqui no Hypixel, galera E, mano, eu achei muito foda E eu tive que trazer Ele tá tão novo que nem saiu ainda lá no site deles Como se tivesse saído Então eu já tô trazendo aqui, ó, rapidão Aqui, ó, futebol Vamos entrar aqui na partida, ó, já carregou aqui Tá dando um lagzinho porque tá baixando As texturas É... Pronto Baixou Aí Agora aqui tá a bola Aqui, ó Pou! Golaço! Uhul! Tá no aquecimento agora Então não vai ter, né? Eu sou meio ruim, galera Eu não sou de jogar futebol Mas, cara, esse minigame eu achei da hora pra caramba, cara Vai, chuta! Boa! Nossa! O cara parado acertou a bola Não, chuta pra cá não, sou burro Também é burro, também, né, cara? Chuta, chuta, chuta O cara é goleiro ali, ó Aquele cara é bom Cara, assim eu boto fé, cara Aí, ó Nossa, foi muito alto Peraí que nós vamos pegar esse cara Vou tentar fazer um gol, galera Antes eu tava jogando aqui, ó Fiz um golaço, cara Fiz um golaço É, pra chutar a bola é só bater, cara É só dar um cliquezinho que ela já bate na bola Aqui, ele já voa lá na casa do cacete Já também Tá muito louco, cara Eu não sei, eu tava testando em jogar no F1 aqui Pra ver se... No F1 não, no F5 Pra ver se já é... É melhor jogar, mas não vi diferença nenhuma, entendeu? Então Nossa, véi Eita, não vai ser gol Boa Boa, boa, boa Tá difícil aqui Os caras, o time tá bem balanceado Isso, isso, isso Vem com o monstro Só fazer, galerinha Porra, o cara não tava na... Boa Vai ser gol Nossa, o cara defendeu Boa Vai ser gol Boa, boa, boa Vamos lá Vai vir a bola aqui, já Ah, errei Boa O cara tá parado ali do nosso time Eita, eita, eita Nossa, que bola mais alta, você é louco Chuta, chuta, chuta Boa, boa, boa Já vamos correr pra lá Já podemos fazer o golzão Nossa, velho O cara ficou na frente Cadê esse negócio É bem esquisito, cara Porque a gente tem um double jump aqui, tá ligado? E isso que é estranho Aí, chutei pra fora O cara foi que a casa poderia ficar Então a gente tá com um a menos, eu acho Deixa eu ver É, nós estamos com um a menos Eles estão com quatro pessoas Nós estamos com três Mas da nada não, nós estamos ganhando Vamos correndo pra lá e já fazer esse gol aí, cara Só que o goleiro deles é muito bom, cara Nosso goleiro também joga bastante até Então a gente pode tentar fazer um gol agora Aqui, ó Golaço Uhul Golaço, velho Golaço Ó, lá vem a bolinha, ó Boa, boa, goleiro Boa Nossa, o cara parado chutou a bola Desgraçado Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Calma, vou vir ajudar aqui É, chutou um pouco longe Mas tudo bem Vai, goleiro Chuta, 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 chuta É, eu tô me fazendo bobinho aqui, cara Tô me fazendo bobinho Aê, boa Nossa, foi muito alto Calma Vai, goleiro Chuta Chuta, boa Nossa Vai, goleiro Ai, 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 ai Socorro Nossa Ainda bem que foi longe a bola Calma que eu vou ficar aqui no gol aqui Caso dê bosta Calma Vai dar tudo certo Tentei chutar de volta a bola Mas não deu muito certo, não Pera aí É Boa, boa, boa Chutei pra longe Vamos lá Nossa Deu um lagzinho aqui Nossa O ruim, galera É que como o Hypix é um servidor gringo, cara É, fica um pouco difícil pra nós brasileiros, né Nossa, golaço Não, boa Caramba Nossa, esse nosso goleiro é muito bom Rapaz 15 segundos, galera Nós vamos ganhar de 2 a 0 Com a menos ainda Agora tá equilibrado Tá 3 a 3 Os caras que tô lá 5 segundos Ainda chutei a bola Ganhamos, galera É, foi isso mesmo O vídeo, galera Aqui eu mesmo Vou mostrar esse minigame da hora Pra vocês aqui Galera, o IP do servidor tá na descrição Apenas pro Minecraft original, beleza É, não esqueça do seu like E adicionar nos favoritos E se você gostou bastante Aí se inscreva no canal, beleza É, é isso mesmo Valeu, falou E fui E aí Tchau, tchau